Música Olá Olá Muito bom Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Edição de quinta-feira 11 de fevereiro de 2021 Vamos às manchetes Troca de tios entre policiais militares e civis Assusta uma doente mas Ministros vem em risco de censura no diretor de esquecimento e julgamento avança Ex-secretário de Saúde Fernando Ferri é alvo de operação da Polícia Federal que apura superfaturamento por Atrey Guimbe Cláudio Castro Cláudio Castro, governo do estado, pede desculpas por problemas na água da Sedai Irmão de criação de Cláudio Castro é nomeado para mais um encargo público Negra traficante de armas deixa cadeia no rio com alvaria soltura Falso Eita Polícia diz que imagens de motel onde estiveram vocalistas de Molins e Jovem foram descartadas Bolsonaro Bolsonaro exclui murão de reunião ministerial feita nesta terça-feira Renato Calheiros defende a criação de gigantias e justifica Se não, outros muros aparecerão Vai Renato Eita Na coluna Futebol Esporte Companhia Vida Internacional perde em casa Pau Esporte Flamengo agradece Vasco perde Pau Fortaleza Interfantado do Abaixamento se aproximar Celígia vence o Barcelona com autoridade Fica em vantagem na semifinal da Copa do Rei na Espanha É Nova Iguaçu vence Se aproxima da elite do futebol do futebol caiota Futebol Fluminense Ator Brian Reynolds Contra a clube do país de gás Fluminense perde nos pênaltis da Supercopa do Brasil Futebol 17 Muito bem, eu vou dar uma ponta de casa E depois do futebol E depois do futebol E depois do futebol Do mar de janela Do mar de janela Na coluna... É... Na coluna... Gasa... Nego dia Maligna Diz Arminin Inclusive Piada do brother em cima Na recriação de seu pai Modelo e musa do Corinthians Wilson revela treta nos bastidores de Reactor a reescrever, Thiago Leifert diz que continua no BB22, ela deu um tiro no pé, desconflui ex-namorado de Calafocá, Silvio Santos é vacinado contra Covid-19, uma semana após o lugar término, ex-namorado de campeão mundial é encontrada morta, vamos nos casar em março, mas só um civil contra José Filipe e Lucia Conceita, José Filipe, pai, quem sabe, é um dos filhos do cantor Leonardo, né, Antônia Fontenelle tem um Instagram derrubado, Dono Galhaço faz barraco com o ex-presidente e após o senador Puella Gosto, irmão Collor, vai trabalhar e me respeite, Thiago Abravanel é cortado para substituir Faustão e avisa, estamos aí, na coluna no Whatsapp, João Dória e Filipe e Filipe, são sócios na vacina do Sinovac, e ainda, afinal, as IAS, que são inteligências artificiais, podem invadir a nossa privacidade, e ainda, vídeo de corpos no chão de um hospital é prova de um plano de extermínio e venda de órgãos, isso é do J.A. No destaque bizarro, arqueólogos encontram na China, resíduos de creme facial de 2,7 mil anos, eita, perna! E a última do J.A., uma piadinha para levantar o seu hospital do J.A. no e também começa agora. Amanco é parceria, linda hora. Ô, seu maravilha, chega mais, ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica, o segredo aqui tá na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É uma maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o filho e o mal. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto, não só Big. Com Big e barato, somos Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com Valda Friends, eu quero mais eu e você. Valda Friends, pra refrescar em um, dois, três. Com Valda Friends, vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, Friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConecteSus ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas, até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero cashback e me deixa zen Com nato cor, tô bem com nato cor, tô zen Com minha identidade Natural, alto astral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com nato cor, com nato cor Revele toda sua beleza Com nato cor E você aí? É você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora, as notícias, por favor Muito bem, de volta aí para você Este é o seu Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim Troca de tios entre policiais militares e civis Assusta-me a duas de madeira Sargentos da PM suspeitaram de que agentes da polícia civil seriam criminosos Vai, cara Um tio-teiro entre policiais civis e militares Assustou os moradores e comerciantes da Praça do Patriarca em Madureira na Zona Norte nesta quarta-feira A troca de tios aconteceu após os dois sargentos suspeitaram que policiais civis seriam criminosos Os militares tinham acabado de passar pela estrada em Tendente Magalhães em um carro descaracterizado Quando chegava a Praça do Patriarca, os prêmios viram elementos armados, vestiam bermudas e camisetas em um Toyota Etios Eita De acordo com os militares, eles foram alvos de tiros dos policiais civis que estariam em uma operação na região e revidaram Os sargentos teriam descido o carro para pedir ajuda a uma viatura da polícia civil E foi neste momento que foram informados de que homens do Toyota Etios eram agentes em uma viatura descaracterizada O caso foi registrado na 29ª delegacia policial em Madureira Agentes da Polícia Civil estão realizando diligências para esclarecer todos os fatos Ministros têm risco de censura no direito ao esquecimento e julgamento avançam Para o ministro Dias Toffoli, relator do caso, o recurso é incompatível com a Constituição O risco de censura e possível cerceamento ao acesso à informação Basearam no voto de três ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF Que se manifestaram na sessão desta quarta-feira, dia 10, contra o reconhecimento do chamado direito ao esquecimento Para Castro Lunes Marques, Alexandre de Marges e Rosa Weber Um entendimento que valide a possibilidade de uma pessoa requerer a retirada de um conteúdo antigo, ainda que verdadeiro Pode atingir diretamente o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão O caso chegou a ser julgado na semana passada com a leitura do voto ministro Dias Toffoli, relator do processo Para ele, o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição E poderia restringir direitos à população de serem informados sobre fatos relevantes na história social O recurso em discussão envolve uma ação movida pela família de Aida Cui A ser assassinada em 1958 O crime teve ampla cobertura midiática à época Em 2004 foi reconstituído pelo programa Linha Dieta, TV Globo Inicialmente a família de Cui solicitou que o episódio não fosse ao ar E após a sua execução, acionou a justiça em busca de indenizações e pelo direito ao esquecimento do caso A justificativa é que a lembrança do episódio causou um sofrimento aos familiares de Aida O julgamento foi retomado nesta quarta dia 10 com o sócio de mais quatro ministros Cássio Nunes Marques foi primeiro a falar Declarando que o conflito entre a liberdade de comunicação e a vida privada das pessoas devem ser resolvido De maneira tópica E não com o reconhecimento de um suposto direito ao esquecimento Cujos limites ninguém sabe exatamente quais são A liberdade de expressão é ampla e não pode ser limitada trevamente Não vislumbro nenhuma possibilidade de se extrair do texto da constituição norma Seja sob que determinação for Que proíba a veiculação na notícia em si Ou que exija autorização prévia dos envolvidos Em seguida Alexandre de Maes foi enfático a afirmar que a existência de um genérico abstrato e amplo direito ao esquecimento Seria equivalente a censura prévia Como e quem seria o órgão responsável para estipular Se aquelas informações são jurídicas, são desvirtuadas ou são degradantes Nós temos um controle permitido das informações a serem divulgadas Isso claramente configura a censura prévia Não há permissivo de constituição europeia para isso A ministra Rosa Weber que votou por último Para ela, o julgamento não busca colocar a liberdade de expressão E suposta posição de supremacia ao direito à privacidade Mas sim, delimitar os campos próprios a cada posição Além de inconstitucional, a exacervação do direito ao esquecimento É o tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico Direto e indiretamente, contribui para, no longo prazo Mantém um país culturalmente pobre A sociedade moralmente imatura E a nação economicamente subdesenvolvida Apontou Rosa No estado democrático de direito A liberdade de expressão é a regra Divergência Até o momento isolado na divergência O ministro Edson Fachin É o único que reconheceu a existência do direito ao esquecimento No entanto, destacou que o caso de Aida Cui Não se enquadra nesse contexto Pois a reportagem em linha de ETA Apenas registrou a trágica realidade da ETA e do crime Eventuais juízos de proporcionalidade Em casos de conflitos ao direito ao esquecimento E a liberdade de expressão Devem sempre considerar a posição de preferência Que a liberdade de expressão possui Mas também devem preservar o núcleo essencial Do jeito de personalidade Afirmou Fachin O julgamento será retomado nesta quinta, dia 11 A clareira dos votos de cinco ministros Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Marco Aé de Mello, Ricardo Lewandowski E o presidente do Supremo Luiz Fux O ministro Luiz Alberto Arroz declarou suspeição Não votará neste caso O placar está a quatro votos a um Quanto o direito ao esquecimento Ex-secretário de saúde, Fernando Ferri É alvo de operação da Polícia Federal Que apoia superfaturamento no Graferiguinho Operação Desmascarados Que investiga possível direcionamento De procedimentos de dispensa De licitação no âmbito do Hospital Universitário Graferiguinho, então em Rio Para aquisição de equipamentos De proteção individual Durante a panda EMI De Covid-19 A Polícia Federal deflagrou na manhã Desta quarta-feira A operação Desmascarados Que investiga possível direcionamento De dispensa de licitação No âmbito do Hospital Universitário Graferiguinho, H-U-G-G Da Unirio Para compra de equipamentos De proteção individual EPI Durante a panda EMI De Covid-19 Um dos mandatos foi cumprido Contra o ex-diretor da unidade Ex-secretário de saúde do Rio Fernando Ferri Outro mandato foi cumprido No próprio hospital na Tijuca Na zona norte do Rio A Polícia Federal Também apura desvio do dinheiro público Mediante sobrepreço dos materiais A ação contou com a participação De 30 policiais federais Que cumprem 5 mandatos de busca e apreensão Nas cidades do Rio de Janeiro Tijuca, Maracanã, NGK e Paguá E em um depósito em Duque de Caxias A operação foi encerrada no fim da manhã Desta quarta-feira Todos os mandatos foram cumpridos Foram apreendidos Celulares, computadores, mídias e documentos diversos As suspeitas de irregularidades Estão em documentos elaborados Pelo setor de auditoria Da empresa brasileira de serviços hospitalares EPSERH E também em relatório de fiscalização da CGU A superintendência do Hospital Universal Ega Freiguinho Diz que as compras foram realizadas Na gestão passada A atual gestão assumiu em julho de 2020 As auditorias e as investigações Indicam o favorecimento De determinado grupo de empresas Que para cometimento dos delitos Contavam com a conivência De funcionais públicos Em apenas uma dispensa licitação Valor de 1,28 milhão de reais Para a aquisição Dentre outros itens 16.500 máscaras E 6.500 aventais Para os precinhos visuais Respectivamente 47,80 e 49,50 Enquanto Que tais itens Fão colocados em chamamento público Leve-se Respectivamente Por 12,50 E 15 reais Neste caso A CGU apontou Sobre o preço Um valor de 650 mil reais E um superfaturamento De 398 mil reais Além de forças indícios Da montagem e processo Realizado pelo Hospital Universitário Ega Freiguinho Além disso Atua-se provavelmente O quadro societário Para as empresas beneficiadas Seja integrado por Laranjas Os mandatos Mandações pedidos Pela Quinta Váia Federal Criminal do Rio de Janeiro Os investigados Respondem pela Prática Só um momento Que me perdi aqui Os mandatos Ações pedidos Para a quinta Váia Federal Criminal do Rio de Janeiro Os investigados Respondem pela Prática Dos delitos De organização criminosa Periculado E fraudes Em incitação Antes de ser chamado Para ocupar o cargo Secretário de Saúde No governo Em vista Ferri Era diretor Geral Do Hospital Universitário Ega Freiguinho O médico Pocou pouco mais De um mês Na secretaria Ferri Entrou no governo Dia 17 de maio Após a exoneração De Demar Santos Após atraso Na instalação Dos hospitais de campanha E denúncias De fraudes Na licitação Para a compra De respiradores Ele pediu demissão Do governo Dia 22 de junho Conturado Ferri Ainda não retornou A reportagem Sobre a A operação Desta quarta-feira A Unirio Disse em nota Que o Hospital Universitário De Afriguinho H.U.GG É administrado Pela Empresa Brasileira Serviços Hospitalais E do CERH O que diz o hospital? A superintendência Do Hospital Universitário De Afriguinho Disse que as compras Fão realizadas Na gestão passada A atual gestão Assumiu em julho De 2020 E de então Vem sendo realizados Diversos relatórios De apuração Incluindo relatórios De auditoria A respeito desse tema Já no início Do levantamento O resquício De pagamentos Referentes A esse material Já haviam sido Suspensos E renegociados Com a empresa Para a correta A adequação Do valor De mercado Diz o texto A investigação A investigação O Instituto Psiquiatria Ausência A ausência 3 Visando 3 Visando ao atendimento De demandas Que exigem Rapidez E eficácia Reitemos Apoio Aos procedimentos E as investigações Que aguardamos A autoração Nos faços Literalmente Pautada Para a Idade A reitoria A apoia De maneira Inequívoca Todos os princípios Que balizam A administração Pública Elencados Na Constituição Federal Finalizou o texto Veia a dor Mais votada De Nova Friburgo Registra Ocorrência Contra Injuíria Racial Nas redes sociais Maria Felício Relatou Que após Se posicionar Sobre o retorno Das aulas As pessoas Se sentiam A vontade Para ofender A parlamentar A veia Maiara Felício PT A mais votada Nas eleições De 2020 Nova Friburgo Na região serrana Registrou na terça-feira Um boletim De ocorrência Na delegacia De atendimento A mulher Por crime De injúria Racial E difamação Em um vídeo Publicado Nas redes sociais Maiara Contou Que após Se posicionar Sobre a volta Das aulas Provinciais Recebeu ofensas Nas redes sociais Em pleno século XVII A gente ainda Vê crimes De ódio Gratuito Acontecendo Dessa vez Foi através Da internet Foi a primeira vez Que eu sofro Esse tipo De violência Depois de Me tornar Uma parlamentar E eu vim aqui Registrar e garantir O meu direito Que não é exclusivamente Meio Toda violência Que nós sofremos Precisa ser denunciada Falou o parlamentar A veia Dora também Ressaltou a importância De denunciar os crimes Não é a primeira vez Que eu sofro Crime de enjoel Racial Calumnia De informação E as vezes A gente deixa passar Eu estou fazendo Isso aqui Por todas as pessoas Que sofrem violência Dentro de casos Na internet E que muitas vezes Deixam de denunciar Por medo Ou por outras circunstâncias Nosso direito Tem que valer Eu vim denunciar No nome de todos Nós que sofremos Afirma o parlamentar De acordo Com a Polícia Civil O caso foi registrado Na Delegacia De Atendimento A Mulher De Andes Novo em Burgo E diligências Estão sendo realizadas Para esclarecer os fatos Cláudio Castro Pede desculpas Por problemas Na água Da cidade Em vídeo publicado O veandor em exercício Falou que o serviço Deve ser normalizado Nesta quarta-feira Se é que já não foi O veandor Em exercício Do Rio Cláudio Castro Pediu desculpas Para a população Por conta Da crise da água Moradores de diversos bairros Reclamam Do desabastecimento E da falta de qualidade No vídeo publicado Na internet Castro também falou Que essa cidade Deve normalizar o serviço Até esta quarta-feira Eu que ia pedir perdão A você Com o veandor Em exercício É nossa obrigação Que todos os serviços públicos Inclusive a água Cheguem na sua casa Sem nenhum problema Infelizmente Essa é uma questão Estrutural da cidade Que a gente Vem tentando trabalhar No ano A resposta Que a cidade Me deu É que Até a quarta-feira A situação Está 100% Normalizada Falou Moradores do Rio Da Baixada Fluminense Reclamam Da qualidade Da água Oferecida Pela cidade Eles Relataram Mal cheiro Gosto ruim E encolação escura As regiões Abasteciam A estação Até a Guandu Foi interrompida De maneira primitiva Pela cidade Na noite Deste último sábado Dia 6 Deu Aproximado Das sete da manhã Às Digo Desculpa Das sete da noite Até às cinco da manhã A ação Foi feita Para evitar O aumento Do número de algas Na lagoa próxima Na estação de tratamento E cresceu Nos últimos dias Na terça-feira A oitava De fazer uma pública O Tribunal de Justiça do Rio Determinou Por mesmo Eliminar Que essa ideia Presente um relatório Detalhado Sobre os métodos Que acompanha O uso para analisar A qualidade De gosto E odor Da água Destinada Ao consumo No estado A decisão Foi tomada Nesta segunda-feira Dia 8 Dela juíza Alessandra Tufas Na decisão A justiça Também estipulou Que a CEDAI Entregue relatórios Às ouvidorias Sobre a falta De água E a potabilidade A ação Foi aberta No ano passado Para que a companhia Regularizasse fornecimento No município do Rio Depois dos problemas Com o geosmino Em 2020 Irmão de criação De Cláudio Castro É nomeado Para mais um cargo Público O Leandro em exercício Tem irmãos e cunhadas Em cargos públicos No Rio de Janeiro O irmão de criação No Leandro em exercício Cláudio Castro Caio Sarsia Rocha Foi nomeado Nesta terça-feira Dia 9 Para a Câmara Dos vereadores do Rio de Janeiro Como assessor Do vereador Doutor João Ricardo PSC Que integra o mesmo partido De Cláudio Castro Caio já ocupava Outro cargo De nomeação Na Prefeitura do Rio Segundo a Prefeitura do Rio Caio pediu De nomeação De seu cargo Na subsecretaria De legado olímpico Dia 1 de fevereiro Que será publicada Dia oficial Da quarta-feira Dia 10 A ação TK A terretroativa Ao dia em que Caio expediu demissão Ou seja Não há impedimento Para aquilo Assumou o cargo Além de Caio Vinicius Sarsia Rocha Outro irmão do Leandro Cláudio Castro Também ocupa Dois cargos No poder público Vinicius É o presidente Interim Da agência Estadual de Fomento Do Rio Aje Rio Órgão responsável Por fornecer crédito Para quem quiser Investir no Rio Ele assumiu o cargo Após a saída Do ex-secretário Lucas Cristão Além disso Vinicius Também é assessor Do governo Do exercício Além dos irmãos Cásco E Sarsia Rocha A esposa de Caio Ana Paula Melgaço Presta assessoria A juiz Capacita De conservação Segundo a prefeitura Do Rio Enquanto isso Elisabeth Parúchia Esposa de Vinicius Já ocupou o cargo Comissionado No departamento De estradas e rodagem E atualmente Trabalha no Tribunal de Contas Do início Em nota A prefeitura do Rio Diz que Ana Paula Melgaço Deixou a cadeia No Rio Com o alvaro A soltura Falso O caso Ainda está sendo apurada Envolve a justiça federal E a secretaria De administração Benitenciária Considerado Um dos maiores Traficantes De armas Do mundo João Felipe Barbieri Deixou a cadeia No Rio Após cumprir Apenas 3 Os 27 anos De detenção A saída Contudo Não se deu Por meio De uma fuga E sim Pela porta da frente Com o alvaro Falso Ele deixou o complexo De Bangu Na zona oeste Da cidade Em novembro De 2020 Revelado Nesta terça-feira De anual Pela TV Globo O caso Ainda está sendo apurado Envolve a justiça federal E a secretaria De administração Benitenciária O traficante Enteado De Frederico Barbieri O reconhecido Como senhor das armas Que está preso Nos Estados Unidos A quadrilha Ter enviado Mais de mil fuzis Ao Brasil Dentro de aquecedores As alturas Barbieri Se deu Por meio De uma decisão Interlocutória Segundo a reportagem Que ele apresenta Que seria Uma decisão Tomada Durante o processo Sem a resolução De mérito Definitivo Do caso Nesta segunda-feira Dia 8 Após ser questionada Pelo desembargador Federal Marcelo Granado A CEAP Informou O número Do alvaro Que culminou Na libertação Mas Sem anexar Os documentos Eles teriam sido Fornecidos Pela oitava Federal Criminal do Rio A Justiça Federal No entanto Negra Que tenha emitido Qualquer alvaro Para tirar Barbieri Da cadeia Ao descobrir O esquema Granado Ordenou A prisão Imediata Dele E o outro Preso Solto Por meio Da mesma Falcatrua João Victor Silva Rosa Afirmou Que vai pedir Explicação A CEAP E ao Ministério Público Procurada A CEAP Afirmou Que está Aplando o caso Em nota A Secretaria De Administração Penitenciária Informou Que o caso Para ser apurado Segundo eles João Felipe Barbieri Não consta Um sistema Prisional Desde 12 de novembro De 2020 Polícia Diz que Imagens De um hotel Onde estiveram A vocalista Do molejo E jovem Foram Descartadas Na tarde De segunda Feira A polícia Confirmou Que encontrou Sangue E esperma Nas roupas De Michael Douglas Funcionários Do motel Queen Em Solacapes Oeste do Rio Prestaram depoimentos Na 33ª Delegacia Policial Em Realengo Na tarde Desta terça-feira Sobre o caso De Michael Douglas Quinto Nascimento Adão De 21 anos Conhecido Comime-me-se Milo Que acusa O vocalista Do molejo Anderson Leonardo De estupro Durante De depoimento O gerente Do estabelecimento Confirmou Que Anderson Deu entrada No motel Na madrugada Do dia 11 De dezembro Mas Contou Que as imagens Das câmeras De segurança Fão sobrepostas Por novas imagens De acordo Com o gerente O motel Possui uma rotina De inspeção E que nenhuma Normalidade Para detectar E informar Da gente Segundo dia Tais como Aparelhos Objetos Quebrados Falta de equipamentos Ou manchas É a roupa de cama A camarela Do local Também contou Que ao fazer A conferência Dos objetos Do quarto Usado Por Anderson E Michael Não foi encontrada Nenhuma alteração No local Ela ainda Informou Que se fosse Encontrada Manchas de sangue Escreve Que pequeno Na roupa de cama E nas dependências Do quarto A informação Seria lançada No relatório Do que não Aconteceu Questionada Se Cristo Ou pedido De socorro Foram percebidos A funcionária Negou Outras testemunhas Serão ouvidas Antes da semana A irmã do cantor Rihanna Também vai ser Ouvida Pela polícia O depoimento Dela está previsto Para a quarta-feira Dia 10 Segundo a denúncia Do franqueiro O crime Teria Acontecido No dia 11 De dezembro De 2020 De 2020 Michael Afirma Que Anderson Supostamente Teria marcado Uma reunião Mas Em vez De ir Para algum Local Onde Os dois Pudessem Fazer uma Reflexão E conversar Sobre o trabalho O cantor Teria Levado Para o motel Vocalista Diz que está sendo Chantageado Em depoimento Na sexta-feira Dia 5 Anderson Confirmou Que teve Relação sexual Com o franqueiro De maneira Consentida E que desde então Passou a ser Chantageado Pelo jovem E sua mãe De o primeiro Nascimento Segundo Anderson Ele realmente Foi ao motel Acompanhado De Missy Myron Em dezembro Ele afirma Que esta Teria sido A primeira E única vez Que ele teve Relação sexual Com o franqueiro Que já Conhecia As quercas Do franqueiro Aconteceu Tudo De forma Consensual Foi tudo Permitido Essa Pulação De estupro Um negro Meu depoimento Já foi dado Aqui para Todas as 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 Condições Seram Apuradas Todas as Verdades E a Verdade É que Aconteceu Sim Uma coisa Entre mim E ele Mas tudo Permitido De ambos Os lados Afirmou O vocalista Do Moreira Ao jornal Dia O delegado Titulado A unidade Reginaldo Guilherme Informou Que a Mãe De Michael Não será Investigada Por extorsão Bolsonaro Exclui Mourão De reunião Ministerial Feita Nesta Terça Feira Nos Bastidores Planalto Bolsonaro Já Estaria Articulando Para Encontrar Outro Vice Para Sua Chapa Que Atentar A Reeleição Nome O Presidente Jair Bolsonaro Atualmente Se Partido Promoveu Nesta Terça Feira Uma Reunião Ministerial No Palácio Planalto Em Brasília Sem a Presença De seu Vice-Presidente Amilton Mourão O Encontro Que não Foi Incluído Na Segunda Folha São Paulo Bolsonaro Avisou Que a Reunião Acabra Passa De maneira Individual Justamente Para não Precisar Convidar Mourão Ainda Segunda Reportagem A gente Confianta De Bolsonaro Em Mourão Se deve Ao Fato Que o Presidente Acreditar Que Servir Se Vaza Informação Importante Dos Bolsonaro Já Seria Articulando Para Encontrar Outro Vice Para Sua Chapa Que Atentar A Reeleição No Ano Que Vem A Presidência Da República As Articulações Ano Militar Estariam Pensando Na Possibilidade De Mourão Tentar Disputar Um Cargo Para o Senado Para o Rio Grande do Sul Inclusive Com Projeto De Criação Do Cargo Foi Sancionado Por Bolsonaro Há Mais De Um Ano Mas Ainda Não Foi Implementado O Senador Renan Calheiros Do MDB De Alagoas Publicou No Twitter Nesta Tarde De Terça Dia Nove Texto Em Defesa Da Criação Do Cargo Juiz Das Garantias Ele Destaca Que O Projeto Foi Sancionado Por A Jair Bolsonaro Mais Um E Que Até O Momento Não Foi Implementado O Parlamentar Sustenta Que Caso Proposta Não Seja Adotada Outros Sérgio Mouros Aparecerão E Compartilhou A Hashtag Que Pede A Prisão De Juiz O Tema Da Implementação Do Juiz Das Garantias Tomou Conta Do Debate Público A Parte Da Sérgio Reportagem Faz a Jato Do Intercepto Brasil A Divulgação das Supostas Conversas Entre Mouros Procuradores Deu Força A Discussão Sobre O Distanciamento E Imparcialidades Dos magistrados Em Relação Aos Casos Em Julgamento O Projeto Que Permitava No Congresso Desde 2009 Foi Incluído No Texto Da Lei 13.600 Ou Melhor 964 De 2019 Aprovada Em 2019 O Ministro Público Fuxo STF No Entanto Concedeu Eliminar Que Suspendeu A Adoção Do Cargo Por Tempo Ineterminado Os Disgarantias Aprovada De Sancionado Precisa Ser Implementado Depois De Mais De Um Ano Da Sanção É A Garantia Da Imparcialidade Separando A Instrução E Julgamento Se Não Outros Sérgio Mouros Aparecerão É Uma Discussão Casada Com a prisão Em Desenvolvimento Dos Processos Contra Presidente Lula Ele Afirma Em sua Publicação Que Os Procuradores De Sérgio Mouros Condem Da Justiça Brasileira Que Tinha um Acordo De Transferência De Dinheiro Com Autoridades Estrangeiras Nos Processos Da Aldebrecht A Defesa De Lula Mostra Que As Mensagens Hackeadas Da LJ No Telegram Com Prova Da Lava Jato No Telegram Com Transferência De Dinheiro Com Autoridades Estrangeiras Do Concesso Aldebrecht Cumprindo Senador Carvalho Zambelli Daniol Defende A Operação Lava Jato A Delegada Cargo Ou Melhor A Deputada Carla Zambelli Do PSL De São Paulo Que É Afiliada De Casamento De Moro Disse Que Espera Que O Supremo Não Valide O Mensagens Roubadas E Possivelmente Alteradas Se Dois Delegados Atrás De Materiais Para ajudar A Unifesa Cuminosa Diz Carlos André O Procurador Deltano Dalanhol Um Dos Alvos Da Ação De Lula Compartilhou O Áudio De Entrevinça Concedida Pelo Procurador Júlio Marcelo Que Afirmado Que O Circo Para As Condenações Alajadas Está Firmontado Dalanhol Agregou Que O SPF Acatar A Tese De Lula O Respondeu O Procurador Dizendo Que Circo É Armada Ação Incolui Com Juiz Com Vimos Diálogos Da Vaza Jato O Movimento Pela Anulação Se Chama Estado De Direito Afirmou Pouso A Seguir As Notícias Das Colunas Futebol Esporte Companhia E Gaza E Ainda As Notícias Das Colunas Notizap Destaque Bizarro E A Última No JAA Jornal André Moinho Volta Já Já Não Saia Dali Não Eu Volto Com Outras Informações Para Você Que Curte O Jornal André Moinho Cheio De Notícias Até O Fim Aqui No Canal André Moinho O Canal Cheio De Víde Até Canal Não Tem Víde Simples Assis Tá todo mundo No MEC E todo mundo Tem a sua mania Isso É MECSIS A minha MECSIS É Molho Ranch Em tudo No quarteirão Na batata Hum É Má Desculpa Minha MECSIS Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga Eu quero um Big Mac Com molho extra E piquins extra Minha MECSIS E você Pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no MEC Cada um Com a sua MECSIS Qual é a sua? E aí cara O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu Você compra e parte do valor volta pra você Baixe agora e aproveite Se você trabalha com alfabetização de crianças Tenho boas notícias O governo federal Por meio do Ministério da Educação Está lançando o curso ABC Alfabetização baseada na ciência Oferecido pela CAPES Em parceria com renomadas instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização.mec.gov.br Ô meu consagrado Esse salgado aqui é do quê? Queijo salão Queria algo Nível Fanta Nível Fanta? É mais sabor É nível Fanta Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso de todos Governo do estado Do Rio de Janeiro Muito bem de volta E para você Líder internacional Perde em casa Para o esporte Flamengo Agradece Com a derrota do Colorado Por 2 a 1 O Bruneiro volta A depender de si Para ser campeão O Internacional Tinha tudo Para abrir vantagem Na liderança Do campeonato brasileiro Mas Foi surpreendido Para o esporte Que luta contra o rebaixamento E perdeu em pleno Beira Rio Por 2 a 1 Com gol de Marcão E Dalberto Com o Patrick Descontando Com o resultado A vantagem do Colorado Para o Flamengo Se mantém Em apenas 1 ponto A 3 jogos no fim Ainda com um confronto Direto entre as equipes Da penúltima rodada O Internacional Jogou com 1 a menos Desde os 25 minutos Para o meio tempo Quando o Ender Foi expulso Aos 37 Dourado Saiu jogando errado O esporte Armou o contra-ataque E Marcão Completou Para abrir o placar O Colorado Ainda empatou Com o Patrick 3 minutos depois Mas Em um lance Confuso Aos 49 Os jogadores Pararam Para pedir saída De bola E Dalberto Fez o segundo Para os pernambucanos No segundo tempo O Internacional Não teve forças Para buscar o empate Nem a virada Perdendo uma invencibilidade Que durava 12 partidas Com o tropeço A equipe de Abel Braga Fica mais pressionada Pela buscar pelo título Que não vem Desde a década de 70 E o século passado E na próxima rodada Jogará fora de casa Contra o desesperado Vasco Já o esporte Estou mais aliviado Na luta Contra o abaixamento Vasco Perde para o Fortaleza E o fantasma Do rebaixamento Se aproximar A equipe de Luxemburgo Visitou o Leão No Castelão E sofreu o reverso Por 3 a 0 Permanecendo no C4 Com 37 pontos O Vasco Visitou O Fortaleza No Castelão Jogou mal Mas sofreu Jogou mal Sofreu mais uma derrota No cabalho brasileiro E segue na zona De rebaixamento O Leão Não tomou conhecimento Do time Caioca Sapecou Uma vitória Por 3 a 0 Com gols de Gordor Xavier Romarinho Com o rebeixamento O Cruz Maltino Permaneceu na 17ª colocação Com 37 pontos E viu o fantasma Na série B Cada vez mais perto O Vasco Começou a etapa inicial Mostrando seu cartão de visita E mostrando que estava Disposto a fazer Uma grande partida Logo no primeiro minuto Carlinhos E se vê de Benítez Na entrada A e soltou o pé A bola caiu em boa trave Mas quem abriu o placar Foi o Fortaleza Davi arrancou pelo meio Passou como quis Por Leandro Castan E tocou para Torres Na entrada da área O jovem atacante de 20 anos Chutou no cantinho De Fernando Miguel E botou o leão na frente Os jogadores vascaímos Sentiram um golpe Deixaram o nervosismo Tomar conta dos ânimos Sem conseguir reagir O Vasco observava o Fortaleza Tomar conta do jogo A cada minuto que passava Aos 28 O time nordestino Quase ampliou o marcador Igor Torres recebeu o livro Na entrada da área E chutou no meio do gol Fernando Miguel Foi obrigado a fazer A grande defesa Para evitar o segundo rival Segundo o rival O Xemburro na beira do campo Gritava com seus comandados Que não mostravam Qualquer indício De melhoria na partida O Fortaleza Tirava proveito E chegou a ter 68% Da posse de bola Aos 43 O leão Enfim Conseguiu ampliar o marcador O Zinique Encontrou Davi livre Na área O atacante tem um toquinho Com estilo Deslocante No Miguel Que nada pôde fazer Para o segundo tempo O Luxemburgo Conveu mudança na equipe Igor Catatau E Caio Lopes Saíram E Cano E Tales Magno Respectivamente entraram As alterações Não surtiram Efeito de imediato E o Fortaleza Continuou sendo Dom do jogo O meio Luiz Henrique Pediu para ser substituído E deu lugar Para Romarinho Que conseguiu marcar Um gol Em seu primeiro lance Aos 37 minutos Osvaldo arrancou Pela esquerda Levou ao fundo E cruzou a medida Para o Camisa 20 Pegar de primeira E mandar no cantinho Fernando Miguel Com o terceiro gol Sofrido Luxemburgo Conveu mais mudanças Do time Gabriel Peck Andrei E Caio Tenório Entraram Nas vagas de Jumim Bruno Gomes E Pikachu As alterações Melhoraram O time Vascaim Que conseguiu diminuir Benítez Tocou para Henrique O lateral Invadiu a área E cruzou para o meio Peck pegou de primeira Felipe Alves Deu rebote E Cano Mandou para o gol Os jogadores Comemoraram Mas O VAR Entrou em ação E anulou Após pegar Uma possível falta De Henrique Em Romarim Aos 28 Caio Tenório Protagonizou o lance Que lustrou bem Distribuindo Vasco Contra Fortaleza O Camisa 41 Trocou o passe Com o Peck Pela direita E tentou o cruzamento Totalmente sem ação E mandou longe Fazendo Luxemburgo Ter raiva Na área técnica O Cruz Maltino Não dava esperança Aos torcedores Que poderia tentar Uma reação O Fortaleza Apenas administrava O placar E esperava O fim do jogo O Vasco Na próxima rodada Enfrentará Uma pedreira Em São Januário O Internacional O Colorado Que perdeu Para o esporte Chegará pressionado Pois perdeu Para o esporte Na terça-feira E precisará vencer Para não Correr Para não correr O risco De ser ultrapassado Pelo segundo colocado Atlético Mineiro Serija Vence o Barcelona Com autoridade Fica em vantagem Na semifinal Da Copa do Rei Equipe da Andaluzia Constrói bom placar Jogando em casa E poderá perder Por até um gol De diferença No jogo de volta Que ganha Tirar a vaga Na edição Torneio eliminatório O Serija Está a um passo Da final Da Copa do Rei Nessa quarta-feira O time da Andaluzia Recebeu o Barcelona E a equipe De Roulan Lutepeg Bateu Messi Companhia Por 2 a 0 Koundé E Rakitic Marcaram os gols Da vitória Ou melhor Da partida No estádio Ramon Sanchez Piz Juan O jogo de volta Será no dia 3 de março No Camp Nou Bono salva Jogando fora de casa O Barcelona até tentou Instalhar uma pressão E a grande chance Que o time catalão Teve foi anulada Para o goleiro do Serija Griezmann Achou lindo o lançamento Para Messi Dentro da área E o argentino Bateu de primeira Para a grande defesa De Bono No fim do jogo Messi teve outra oportunidade Em cobrança de falta Mas Bono fez outra Grande defesa Zagueiro artilheiro Se o Barcelona Não aproveitou Sua grande chance O Serija Não fez o mesmo O zagueiro Com D Deu uma de atacante Avançou Encarou uma marcação Driblou o zagueiro No mitite E Bateu Com categoria Para colocar o time Andaluz Na frente Na etapa inicial A lei Do eixo No fim do jogo O Barcelona Se lançou Ao ataque Em busca Do gol de empate Mas O Serija Foi letal Em um contra-ataque E se a lei Do eixo É eficiente No Brasil Na Espanha Ela também funciona Aos 40 minutos O Libertores Deu lindo passo Em profundidade Para Aráctite Que invadiu a área E bateu firme Para definir a vitória Sequência O jogo de volta Da semifinal Da Copa do Rei Acontece somente No dia 3 de março Tem um ditiado De vantagem No placar O Barcelona Recebeu o Sevilla No campo Na outra semifinal Athletic Bilbao E Levanter Fazem o primeiro jogo Nesta quinta-feira Nova Iguaçu Vence E se aproxima Da elite Do futebol carioca Equipe da Baixada Fluminense Pode se garantir Na taça Na próxima rodada Na próxima rodada Com um gol de gigão No início do segundo tempo Nova Iguaçu Derrotou em casa O América Por 1 a 0 E deu mais um passo Para se classificar Para a taça Guanabara No campeonato carioca Lida A seletiva Com 19 pontos O time da Baixada Fluminense Pode garantir a vaga Na próxima rodada O único adversário Que ainda segue Na disputa É a Capofriência Que goleou O Friburguense No exorbo Guilherme Por 5 a 2 E chegou a 17 pontos A duas rodadas Do fim A equipe da região Dos lagos Precisa vencer Os próximos dois jogos E torcer Com um tropeço Dos líderes Já o Nova Iguaçu Pode se garantir Na elite de futebol Carioca Se vencer o Americano Fora de casa E a Capofriência Propeçar Diante do Sampaio Corrêa A próxima rodada Será no dia 17 No outro duelo Da oitava rodada O Americano Perdeu por 2 a 0 Com o Sampaio Corrêa E também terá disputado A segunda divisão No campeonato Carioca Assim como os adversários Dessa quarta América E Friburguense Pelo regulamento Apenas o primeiro colocado Chega a Taça Guanabara Enquanto os outros 5 clubes São rebaixados Para a segunda divisão Que será disputado Ainda neste ano Em 2021 Confia a classificação A ser etica Em primeiro Nova Iguaçu Com 19 pontos Em segundo Cabo Friência Com 17 pontos Em terceiro Sampaio Corrêa Com 11 Americano Com 10 América Abril com 8 E Friburguense Com 1 Ator Ryan Reynolds Compra clube No País de Galhos Modesto Wrexham Está atualmente Na quinta divisão Do campeonato inglês O modesto clube Wrexham Que é do País de Galhos E disputa a quinta divisão Do campeonato inglês Ganhou dois novos proprietários Os atores Os atores de óleo Ryan Reynolds E Bob McElhaney Os dois compraram Clube com apoio De 98% dos torcedores Divulgaram um comunicado Nesta quarta-feira Nesta quarta-feira Dia 10 Em sua conta do Instagram Reynolds Recebi o apoio Do jogador inglês David Beckham Os objetivos da dupla São ambiciosos Levar o Wrexham De volta A linha inglês Futebol da segunda A quarta divisão O que não acontece Desde 2008 Além de aumentar A média de público E melhorar o estádio Atualmente Com capacidade Para 15 mil pessoas Segundo um comunicado oficial Reynolds E McElhaney Investiram cerca De 2 milhões De libras Cerca de 14,8 milhões De reais Parte do valor Será utilizado Para montar Uma equipe feminina Outra parte Será servir Para contratações E descobertas De novas promessas Fluminense Perde nos pênaltis A Supercopa do Brasil Sub-17 Em nova decisão São Paulo Leva o melhor De novo Após empate Por 1 a 1 A despedida Da chamada Geração dos sonhos Do Fluminense Não foi do jeito Que o torcedor queria Em mais uma decisão Equilibrada O Tribulou das Angias Voltou a perder Para o São Paulo Desta vez Nos pênaltis 4 a 2 Após empate Por 1 a 1 Nos 90 minutos E ficou sem o título Da Supercopa do Brasil Disputado na Arena Pantanal E Mato Grosso Agora Principais Destaques Da geração Como Kaique Matinho Que está em negociação Encaminhada para o City Group Que comanda Clubs como Manchester City Não é o melhor Irão treinar Com os profissionais Enquanto não dão Adeus ao Fluminense Em 2022 Outras comércios Também treinarão Com a equipe principal Neste início Mas integrarão Sub-20 também Campeão da Copa do Brasil Com gol nos acréscimos Em cima do Fluminense O São Paulo Desta vez Marcou logo No começo da partida Aos 3 minutos Em boa jogada João Andriano Se antecipou a marcação Para o placar Surpreendido O Fluminense Campeão Brasileiro Demorou para se encontrar Ainda assim Já era melhor Quando empatou O 19 Em jogada de bola parada Após escanteio Justen Tocou na bola Para marcar Na segunda etapa Duelo Segui equilibrado Com as duas equipes Criando muito pouco Apesar do espaço O São Paulo Foi quem mais Chegou Perto do segundo gol Ao mandar uma bola Atrás das 38 A decisão Foi para os penaltis Lucas Felipe Caio Amaral Perdeu as suas cobranças Pelo Fluminense Como São Paulo Acertou as quatro penalidades Comemorou mais um título Em cima dos cariocas Martinelli Volta a se destacar Em empate Do Fluminense Segue em vítulo Como titular Volante foi o melhor Em campo Na partida contra o Atlético Mineiro Nesta quarta Marcada pela segurança Defensiva do Tricolor O Fluminense Perdeu a oportunidade De entrar no G4 E garantiu a vaga Na liberta 2 Após o empate Com o 0 a 0 Com o Atlético Mineiro Pela 35ª rodada De Campeonatura 0 O maior destaque Do lado do Tricolor Foi a atuação defensiva Segura durante os 90 minutos Para impedir as ações De perigo do adversário Uns responsáveis Por segurar A chegada do Galo Foi justamente O volante Martinelli Uns destaques A equipe Nesta reta final Ele está invicto Como titular Martinelli Entrou em 10 partidas Neste Brasileão Sendo 8 Como titular A única derrota Foi na goleada Para o Corinthians Por 5 a 0 Mas O jovem Só foi acionado Aos 20 minutos No segundo tempo Quando a vantagem No placar Já é a de 3 gols São 3 vitórias E 3 impasse Ou melhor São 6 vitórias E 3 impasse Um deles Na outra partida O jogador Com uma reserva Além do repéi Já citado Como dito 48% de disputas De disputas De bola Vencidas E 48% De duelos No chão Ganhos O jovem Levou apenas 2 cartões Amarelos Quanto ao Atlético Mineiro Os números Foram expressivos O meio Campista Acertou 6 As 9 Bolas longas Que tentou Ganhou 4 6 duelos Pelo chão Teve 6 Interceptações E 3 desarros Além disso Não cometeu faltas Ao longo do confronto Nem sofreu Drigos Acertou 70% Dos passes Teve um chus Para fora E um passe Chave O sistema defensivo Foi o ponto forte Do Fluminense No empate Na 35ª rodada Contra o Atlético Mineiro Que ainda pensava Em título Apesar de ter Se distanciado Dos concorrentes O tripuloso Se fechou bem Para impedir Qualquer investida De maior perigo Entretanto Faltou Mais cobrança E talento Para chegar ao ataque Os momentos De maior inspiração Foram apenas Nos mínimos sinais Quando Fernando Pacheco E Mitila Arrujo Mostraram que o flu Poderia ter sonhado Com um resultado melhor Fernando Pacheco E Mitila Arrujo Eu acho que os meninos Trabalharam muito A formação do Atlético Nós já sabíamos Fizemos isso Nos treinos Ao longo da semana Sabemos que eles Seguram o ru E liberaram O Arana Tem uns homens De dentro Porque toda hora Estão pisando na área Sabíamos que teríamos De correr 5 ou 6 metros Para trás Que em algum momento Segundo tempo Eles não iam aguentar Tivemos de fazer as trocas Mas porque são as físicas Em algum momento Eles atacam com 5 Mais uma vez Dá os parabéns Para a nossa linha de zaga Pausamos a frente Fred Nenê E sobre o Luca Eu acho que nos ajuda muito Tem leitura de jogo E nos ajuda bastante Analisou Marcão Com o resultado O flu pede a chance De entrar no G4 Ficando com 57 pontos Na quinta posição Dois atrás de São Paulo Com um jogo a menos E com quatro De desvantagem Para o Galo Em terceiro O campeonato brasileiro Traem sua 36ª rodada Na próxima segunda-feira O Fluminense do Ceará No Castelão Aceitosa tarde Exclusivo do dia Na coluna da Fabio Oliveira Nego Di é maligna Diz Arlindinho Cruz Sobre piada Do brother Em cima Da recuperação do seu pai Filho do cantor E compositor Arlindo Cruz Garante que vai entrar Na justiça Contra o participante Do Liete da Globo Arlindinho Cruz Filho de sambista Arlindo Cruz Está revoltado Já entregou Nas mãos Dos advogados Da família Providências Contra o Nego Di O músico Assistiu Nesta quarta-feira Dia 10 Ao vídeo Em que o humorista Participante De 21 Aparece sombrando Seu pai Que segue em tratamento E recuperação Desde que sofreu um AVC Em meados De março De 2017 É nojento É revoltante O vídeo Eu não sabia E foi a minha irmã Que viu E me ligou chorando Assustada com o vídeo Passei logo Para os nossos advogados Isso não vai ficar impune Vamos até o fim Com o processo Ou qualquer outra medida Que a nossa defesa Está contra esse rapaz Falou Arlindinho a coluna No vídeo Que circula Em um canal No Youtube Os participantes Comentam sobre o brasileiro Que tinha perdido O poder de tomar decisões Nego Di Comenta usando Arlindinho Cruz Como exemplo O Arlindinho Cruz Está até hoje Os caras Pocam foto dele Falando Recuperação a mil E você Olha cá E faz assim Comenta Imitando a condição Sambista Arlindinho ainda conta Que fãs E os amigos Do meu pai Da nossa família Estão denunciando Montar uma campanha Para denunciar A página do Vivo Di Na rede social Ele é maligno E eu que seguia ele Esse problema Para ele seguir Foi um dano Que ele nos deu emocionalmente É muita tristeza Assumiu o músculo Que contou Ter também recebido Ligações De várias pessoas Porto Alegre Terra do humorista Várias pessoas Estão me dizendo Que é um cara Que não representa Os gaúchos Estão preocupados Mas eles podem Ficar tranquilos Eu amo o sul do Brasil Meu pai também amo E sempre foi muito Bem tratado por lá E não vamos ficar Com a raiva das pessoas Por conta deste mal caráter A forma que esse negodinho Vai pagar Sai no dia a dia Qualquer lugar que ele for As pessoas vão cobrá-lo De alguma forma Eu espero que seja De forma pacífica Mas vai ter uma cobrança Pela maldade Ponto Com as finanças Da cantora Segundo o colunista O staff financeiro Comercial da artista Receia Que a cantora Não tenha condições De pagar o aluguel Do apartamento de luxo Em São Paulo A equipe de Calconcá Anda preocupada Com a questão financeira Da cantora Para sair de casa Do Big Brother Brasil 21 Segundo informações Do colunista Léo Dias Do Metópolis O staff financeiro Comercial da artista Receia Que a cantora Não tenha condições De pagar o aluguel De cerca de 10 mil reais Do apartamento de luxo Onde mora Em São Paulo De acordo com Léo Dias A equipe de Calao Anda com dificuldades Por conta das polêmicas Nas quais A cantora Se envolve Dentro do reality Alguns projetos A cantora Estão sendo cancelados E ela vem perdendo Seguidores Nas redes sociais No último domingo Em uma briga Com Carla Dias Cala mencionou o imóvel A rapper Afirmou Que gostaria De sair do BB21 E voltar Após seu apartamento De luxo E ela não mentiu Carol vive mesmo Em imóvel duplex Em um inchoso Bairro de São Paulo Carol tem janelões E uma vista De toda a cidade No Instagram Da artista É possível ver Várias fotos Do local Que também serve Como seu home office O apartamento Tem uma decoração Bem moderna E até um estúdio Para Carol fazer Suas músicas Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Na coluna Fábio Oliveira Tiago Leifert Diz que continua No BB22 A apresentadora Assume que Adora o programa Amo o vazio Viva aquele negócio Tiago Leifert Vai continuar Comandando Big Brother Brasil O apresentador Usou as redes sociais Nesta quarta-feira Dia 10 Para negar Que tenha pedido Para deixar a apresentação Já não passou Fiquei sabendo Que deram Uma notícia Que na terça-feira Pedi para sair Do Big Brother Por desgaste emocional Não é verdade Isso não aconteceu Não pedi para sair Do BB Não estou com esse plano Estou amando Fazer o BB Como sempre Amava como telespectador E amo fazer o programa Vocês estão vendo Eu me emociono Do risado Fico bravo Vivo aquele negócio Estou assistindo Neste momento Não paro de trabalhar No Big Brother Brasil Nem em minha folga Que é a quarta-feira Estou explicando a postagem Tiago também falou Sua relação Com a direção do programa Boninho e Rodrigo Dourado Diretores com quem eu trabalho São meus oráculos São meus gurus São pessoas que me orientam Pessoas que eu escuto E eu os amo de paixão São meus amigos E que eu vou contar Para o resto da minha vida Não existe desgaste nenhum Eu não estou desgastado Estou cansado Exclusivo de um dia Na coluna da Fábio Oliveira Ela deu um tiro no pé Disse produtor E ex-namorado de Carro Conká Caio Pervizan assume Que teme pela saúde mental A cantora Quando foi eliminada Do BB21 Ex-namorado de Carro Conká Caio Pervizan Trabalha pela segunda vez Em cinco anos Como produtor da cantora Em conversa exclusiva Com a coluna Ali confessa Que ela é assustada Com as atitudes A partir do BB21 Ele está bastante preocupado Em como vai ficar A cabeça de sister Quando foi eliminada Do reality show da Globo A Carol errou muito Mas ela não é do mal É uma mulher amorosa E como qualquer ser humano Comete erros Perde a cabeça E se explode Quando se irrita Ela fez coisas horríveis Mas a minha preocupação É com a saída dela Carol vai sofrer Não porque está perdendo O prestígio de um dia Mas pelas ações mesmo Explica a Caio E espera uma das maiores Rejeições da história Da produção E admite Ela deu um tiro no pé Ao entrar no programa Caio revela Que a Carol e sua equipe Acertaram a proposta De participar da atração Por uma estratégia Comercial E que eles até Estavam preparados Para um possível Cancelamento Como aconteceu Com vários brothers De outras lições Só que tudo saiu do controle Por falta de experiência Do grupo Ninguém assistia A muito Big Brother No Brasil Essa é a verdade Que a própria Carol Se preparou Muito pouco Achando que Sendo ela mesma Estaria tudo bem Só que o jogo É muito doido A gente tinha uma preocupação Com a numusidade dela Porém eu A mãe dela E o filho Sabemos lidar Com a situação Porque conhecemos A situação dela Os outros não sabem Ele também Repudia a forma Como os haters Tenham atacado A ex-namorada Nas redes sociais E o posicionamento Da classe artista Ela mandou muito mal Com a Carla Diaz E ao expulsar o Lucas Da mesa Foi uma parada horrível Com certeza Ela não se arrependeu Deste episódio Certamente vai se arrepender Ainda mais Quando souber O contexto aqui fora Nós equipe Não queremos fazer Da Carol uma vítima O que queremos É manter a sobriedade Esperar a saída do bebê Para que ela possa Se retratar pessoalmente Acho covarde A classe artista Toda atacá-la Sem ela poder Se defender A Carol nunca Cancelou ninguém Aqui fora Nunca falou mal Da Ludmilla Por exemplo A Ludmilla fez um show Para um ditador africano Já foi cancelado Por várias situações E a Carol nunca falou Mal dela Nem de ninguém E foi covardia Admitir Caio Que também Dizmente os boatos Sobre um relacionamento Muito mutuado Com Carol Não moramos Com um tempo Nós tivemos atrizes Discussões Como qualquer casal Mas nunca Tive violência Em agressão física Não Ela não jogou Um computador Em cima de mim Completa Vai Ai ai Ives Sangalo Comemorou o aniversário Das gêmeas Presentinhos A mãe Marina e Helena Completaram 3 anos De vida Prestes a realizar A live O trio Em parceria Com Cláudia Leite Ives Sangalo Tive um tempinho Para comemorar Virtualmente O aniversário Das gêmeas Marina e Helena Que completaram 3 anos De vida Nesta quarta-feira No Instagram A cantora Relembrou Os sentimentos Que ela sentia Antes Nas cenas das meninas Em pleno sábado De carnaval De 2018 Com uma foto Fofa das pequenas Segundo a cantora Seu coração pulava Que nem pipoca Sábado de carnaval E meu coração Pulava que nem pipoca Para desfilar Na minha vida Esses dois presentes Vinhos de Deus Eu só agradeço Uma oportunidade gigantesca Ser mãe de vocês Minhas filhas Cada passo Cada respiro É conectado a vocês A mamãe ama Daqui Até onde não mais se vê Peço a Deus A proteção E o amor E muita saúde Para os presentinhos de mãe Descreveu Ivete Modelo e musa Da reescrever Nem estreou Já tem uma treta Uns bastidores espalhados Pelos quatro cantos A modelo e musa Do Corinthians São Paulo A lima revelou Que a convivência Com as outras participantes Não foi nada fácil Foi difícil atuar Olhares e fofocas Desde o dia da minha chegada Vinha vários participantes Para me afrontar Senti que poucas foram Com a minha cara Mas aos poucos Algumas mudaram as opiniões E viram que na realidade Eu sou mais a minha Além da convivência Paula contou Que as provas São desafiadoras Bem complicadas Surreais Eles se até de uma Até de uma Não conseguiu fazer Revelou a musa Finas E por questões de contrato Não falou sobre a final Mas admitiu Que a gente espera Aliás Admitiu que espera Que a visibilidade Do Yacht Renda retornos financeiros Acho que o Yacht Pode trazer muitos retornos bons Afinal de contas Isso é uma TV Conclui Na atração gravada Em uma mansão No litoral de São Paulo Quatorze, quatro, cinco Vão brigar Pelo título de Bela do Verão Foi uma viagem ao Caribe A primeira temporada Reúne oito episódios Durante o confinamento Elas irão se mover Em provas de resistência Sorte, força e habilidade Além de Paula Carolina Azevedo Fernanda Reis Laís Cardoso Fris Galera Carla Silva Amanda França Iacara Pioto Mariana Malavaz Vanessa Pérez Carla Silva Leblanc Luna Paula Ging Paula Lima Paula Lima Paula Ging Paula Lima E Rafaela Figueiredo Estarão na disputa Ainda na coluna da Fábio Oliveira Silvio Santos É vacinado Contra a Covid-19 Apresionador E dono do SBT Comparece Em um dos postos De vacinação Em São Paulo O apresentador Silvio Santos Contra a Covid-19 Nesta quarta-feira Dia 10 Se vacinou Contra a Covid-19 Nesta quarta-feira Dia 10 Rebeca Borbanel Uma das filhas Do dono do SBT Foi quem contou A boa novidade Ao publicar Uma foto Do empresário Em um dos postos De vacinação Em São Paulo Vacinado Vacinado Agradecendo muito A Deus Por esse momento Não Vacinado Agradecendo muito A Deus Por esse momento Escreveu ela Na legenda Do Clique No seu Instagram A presença Dos apresentadores De 90 anos Aditou o local Com vários pacientes E equipes médicas Que andam cumprimentados Silvio Santos Usava um conjunto De calça e blusa Bem parecido Com um pijama Mas ele pode Uma semana Após divulgar Termino Ex-namorada De campeão mundial É encontrada morta Modelo Tinha 25 anos Foi achada Em um apartamento A modelo polonesa Kasia Lenhart De 25 anos Foi encontrada morta Na última terça-feira Em Berlim Na Alemanha Ela É ex-namorada Do zagueiro alemão Campeão em 2014 Jerome Boateng Os dois anunciaram Um término Do relacionamento Na última semana Após mais de um ano De amor De acordo Com o portal alemão Bill O corpo da jovem Foi encontrado Em um apartamento Da capital alemã Segundo o site A morte Não vem sendo tratada Como crime Não havendo indícios De culpas De terceiros No último dia 2 A modelo se envolveu Em um acidente Com o carro do atleta Em seguida Ele comunicou O fim do relacionamento Afirmando que É a hora de assumir A responsabilidade E agir em preços Da família E pedir desculpas A todos que me magoei Especialmente minha ex-namorada Rebeca E nossos filhos Kasia Porém disse que mentiras E infidelidades constantes Foram o motivo Do fim da relação Ainda a coluna Fábio Oliveira Vamos nos casar Em março Mas só no seguido Contam Zé Felipe Filho Leonardo E Virgínia Fonseca Em entrevista A Fátima Bernardes Casal também falou Sobre a fama De fofoqueiro Que cantou Na internet Zé Felipe E sua mulher Influenciadora Virgínia Fonseca São os convidados Desta quarta-feira Dia 10 Do encontro Com Fátima Bernardes O casal Que está Esperado Com minha filha Maria Alice Falou sobre a fama De fofoqueiro Do cantor Nas redes sociais Fama essa Que lhe rendeu O apeliz De Maria Fifi Virgínia falou Sobre a saia justa Que passou Quando o filho Do cantor Leonardo Entregou publicamente O romance Entre os cantores Gabi Martins E Thierry Thierry Aquele cantor Que cansa Oh Rita Volta Desgramada Essa que Ele soltou Na live Do Black Prime Do Casimane Sobre a Gabi Martins E o Thierry Quando ele falou Eu já sabia Que ele estava Bebendo E eu disse Corta a bebida Por favor Corta a bebida Por favor Ele lembra o bitinho Zé por sua vez Ainda contou A relação Da Gabi Martins Depois a Gabi Me mandou Uma mensagem Dizendo Zé Tem como você Falar que é brincadeira Eu disse Mas é brincadeira Não né Então Por que eu vou Falar que é brincadeira Diz Os dois ainda Adiantaram Sobre como será O casamento Que deve acontecer Em março deste ano Vamos nos casar Agora em março Vai ser um civil mesmo Sem festa E sem nada E quando puder Fazer festa A gente faz Adianta o casal Antônia Fontenelle Tem Instagram Derrubado Conta tinha Mais de 3 milhões De seguidores A conta De Antônia Fontenelle Que era verificada E tinha mais de 3 milhões De seguidores Foi derrubada Por um Instagram Na tarde desta quarta-feira Em entrevista Com o Angelio Dias Ela afirma Que o motivo disso Foi político O Instagram Está uma bagunça E é uma briga política Mas até o demônio Vai saber E derrubar o meu perfil E vão ter que colocar Minha conta de volta Diz Não postei nada Que pudesse ir Contra as diretrizes Da rede Vai ser resolvido De um jeito Ou de outro Completamente Na última terça-feira Antônia fez uma live Com a atua Marcelo Ribeiro Que contracenou Com o Xuxa Antônia Com o filme Amor Estranho Amor Mas ela acredita Que isso não teve Nada a ver Com o banimento De sua conta No Instagram A live A live foi no meu canal Do Youtube E foi super respeitosa Xuxa me mandou Mensagem super fofa Agradecer Agradecendo por ter Entrevistado Marcelo E pela forma Como conduzir A questão Foi política mesmo E eu vou fazer Um inferno Até devolver Minha conta Afirmou Bruno Galhaço Faz Barraco Com o Fernando Collor Vai trabalhar E me respeite A atua Chamou a atenção Para a aproximação Do senador Com o presidente Jair Bolsonaro Bruno Galhaço Discutiu com o atual Senador Fernando Collor Do próximo Nas redes sociais Tudo começou Quando o atua Criticou as políticas Econômicas de Collor Quando era presidente Do Brasil Galhaço Ainda chamou a atenção Para a aproximação Entre o senador E o presidente Jair Bolsonaro Chega a ser uma piada Esse presidente Que representaria Tudo de novo Trazer para seu Conselheiro Econômico Um sujeito Que fez tantas famílias Sofrerem Com sua política Econômica Bolso Collor É um escargo O ex-presidente Então disse Que Bruno Galhaço Quer lacrar Nas redes sociais Sujeito Para de penhar E que ir lacrar Aproveita o tempo Vago E vai fazer algo De útil Pelo Brasil Se não conseguir Vai parar No ano E vai encher o saco Disse Collor Ah Collor disse assim Sujeito Para de penhar E que ir lacrar Aproveita o tempo Vago E vai fazer Algo de útil Pelo Brasil Se não conseguir Vá para no ano E para de encher o saco Disse O ex-presidente Da república E atual senador Para Alagoas Fernando Collor A discussão Não ficou por isso mesmo E Bruno Galhaço Respondeu Está criando palco Irmão Eu não ganho dinheiro Do povo Para estar no Twitter Ofendendo brasileiros Eu sou um brasileiro Pagador de impostos E você é meu funcionário Vai trabalhar E me respeita Tiago Abravanel Gotado para substituir Faustão E avisa Estamos aí Ator diz Que Faustão É insubstituível E que é grato Pela carreira Dentro da TV Gotado pela web Para substituir Falso Silva Que deixa a água No final do ano Tiago Abravanel Reconhece Que é uma responsabilidade Grande Mesmo negando Que a emissora Tenha feito um convite O ator brincou Avisando que está A disposição O apresonador Foi citado Pelo conselhista Alessandro Lobianco Antes do programa Tarde a sua Da RSTT Segundo Alessandro A Globo Tem interesse No neto De Silvio Santos Em entrevista A Patrícia Pogut Do jornal O Globo Tiago Negou qualquer negociação Entre ele e a emissora Eu fiquei muito surpreso Ao ler sobre isso Obviamente O Faustão É insubstituível Se tem alguém A quem sou grato Na minha vida E principalmente Na minha carreira Dentro da TV Globo É ele Ao lado da Glória Pérez Neglazão Foram duas pessoas Que me receberam E me protegeram É um cara Que eu sempre vou admirar Quero ter por perto Ele está Nas minhas orações Amo demais Seria uma grande responsabilidade Ter que ocupar esse horário Acho um desafio gigantesco Mas não escarto Estamos aí Completou A Bravanel Segue o espaço Do avô Apresentou a primeira temporada Do reality FFF Famílias frente a frente No S&P Intervalo Voltamos já Com as notícias As colunas Notizap Destaque bizarro E a última do JA O jornal André Mãe Volta já já Não saia daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Ligado Aqui No canal André Mãe O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Mãe Simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móvel de madeira Tem Materia de construção Tem Decorar sua sala Também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Se quiser jogar Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura Bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito Mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege Quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro A partir de 85 centavos Ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa a sua família sossegada Temos o melhor plano De assistência funeral E muitos benefícios Para você Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em caso de morte natural E 30 mil Em morte acidental Além disso Sorteios mensais De 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos De até 80% Em consultas Exames Medicamentos Bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda Com assistência Inventário Auxílio Sexta básica No período de 6 meses Tem outro seguro E quer mudar para melhor Compramos a carência De qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet Temos planos Para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade Da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Legal, estamos de volta com o jornal André Amorim João Dória e o filho do Lula São sócios na vacina da Sinovac Em inquérito da Polícia Federal Teria descoberto que o governo de São Paulo E o filho do ex-presidente de Lula Seriam sócios da vacina da Sinovac Será a verdade? A denúncia surgiu em grupos do WhatsApp E em demais redes sociais Na segunda quinzena de janeiro de 2021 E ganhou força através de compartilhamentos De acordo com o texto O inquérito número 2022-1345 Da Polícia Federal Teria descoberto Que a empresa farmacêutica A Sinovac Biotec Índico Teria vendido 20% das suas ações Ao governador João Dória E ao filho do ex-presidente Lula Meses antes de assinar um acordo Com o governo do Estado São Paulo e o Instituto do Banco A denúncia ainda afirma Que essas ações tenham custado 100 milhões de reais na época E agora com a popularização da vacina Do seu laboratório Os papéis se transformavam Em um bilhão e meio de reais Será que isso é verdade? Ou é mentira? O primeiro passo que tomamos Ao receber essa corrente Foi consultar o inquérito Citado no site da Polícia Federal Estranhamente o inquérito Número 2022-1345 Não foi encontrado Apenas com essa simples consulta Já podíamos marcar essa história como falsa Mas vamos fazer mais algumas pesquisas Apenas para mostrar Como é fácil checar esse tipo de texto Próximo passo Ações do Sinovac Os negócios dessa empresa estão abertos E para quem quiser consultar Como por exemplo Quem são as maiores acionistas do laboratório No reporte abaixo Podemos verificar que a maior acionista do Sinovac É a norte-americana Globo One Com 26% das ações Em segundo lugar Temos a Saif Advisor Index Com 15% das ações Partindo desses dados Podemos averiguar que nenhuma empresa Ou pessoa física do Brasil Está em utilização do Sinovac E não tem nenhum sócio Com 20% das ações Laboratórios Unidos Valor de mercado Versus ações De acordo com o levantamento A Macrotens Uma empresa especializada em números Empresariais A Sinovac tinha um valor de mercado De cerca de 64 milhões de dólares Algo em torno de 3,4 bilhões de reais Ou seja 20% das ações A Sinovac Valem por volta de 650 milhões de reais E não 1 bilhão e meio de reais Como é afirmado na corrente As ações A Sinovac Foram contadas no dia da publicação Desta nossa checagem Novos fevereiros de 2021 A 6 dólares e 47 centos Ou 38 reais Em um total de 28 milhões de dólares Cerca de 150 milhões de reais Na cotação de hoje 20% Dá apenas 30 milhões de reais Ou seja Mesmo quem tem 20% Da ações A Sinovac Não tem 1 bilhão e meio de reais Será que eles não compraram escondido? Quem compartilha correntes como essa Pode alegar Que o governo de São Paulo E o filho de Lula Podem ter conseguido esconder Seus nomes nas negociações De modo que ninguém descobrisse Esse autor anônimo Em grupo de WhatsApp Seria muito mais investigativo Do que todas as polícias juntos Pois descobriu um esquema Que ninguém havia descoberto Mas isso é impossível Explitamos um pouquinho O motivo é simples Por causa de uma disputa Na justiça entre o sócio A Sinovac As ações laboratórias chinesas Estão congeladas Desde fevereiro de 2019 E não podiam ser negociadas Até dezembro de 2020 As ações ainda estavam congeladas Quando os acordos Entre o governo de São Paulo E a Sinovac Foram assinadas Um acordo de parceria entre a Sinovac E o Instituto Butantan Para o início de testes De uma vacina contra o povo de 2019 Foi assinado em junho de 2020 Em setembro O Butantan assinou um contrato Para a compra de 46 milhões de doses Da vacina da Sinovac E em janeiro do ano seguinte A Anvisa Agência da Educação As Viginas Sanitárias Aprovou o uso emergencial De imunizantes no Brasil O filho do Lula Boaça envolvendo a entidade Filho do Lula Se espalha pela web Há anos Em novembro de 2019 Fizemos um vídeo a respeito Mostrando quais atuações São verdadeiras E quais são falsas Conclusão A afirmação De que o filho dos presidentes Lula Regovernador de São Paulo João Doria Júnior São sócios em ações da Sinovac É falsa Este artigo Foi atualizado no dia 10 de fevereiro De 2021 Às 4 horas da tarde Para corrigir a imagem da lista Dos acionistas da Sinovac Na versão anterior Havíamos colocado a imagem Da lista de diretores da companhia Afinal As Vias Inteligências Artificiais Podem invadir nossa privacidade? Será que com a avança tecnologia As chamadas inteligências artificiais Já chegaram a um nível Que podem invadir a nossa privacidade? Descubra agora Noivarsas Como você já deve ter percebido As Vias Inteligências Artificiais Têm ganhado cada vez mais espaço Em nossas casas O que com o tempo Trouxe inclusive um novo conceito As famosas Misteriosas Smart Houses Smart Houses A grande verdade é que foi esse o tempo Em que Caso Inteligente É a sinônimo de luxo Profificação em coisas De filmes de ficção científica E um grande exemplo De equipamento Que está tendo papel Fundamental Neste O acesso de mudanças São os famosos E revolucionais Assistentes de voz Com o passado tempo Os assistentes de voz Têm ganhado funções Mais inteligentes A cada ano Como é o caso Da Alexa Da Amazon Que agora Contará com Hunches Um sistema Que permite Que ela realize As tarefas De forma proativa E baseadas no histórico De uso Sem necessidade De permissão Agora com Hunches A assistente Poderá por exemplo Dar palpites Para os dispositivos Inteligentes Da casa Simplesmente Fazê-los Com este novo recurso A Alexa Poderá por exemplo Abaixar ou diminuir O volume de uma música Ligar e desligar Uma TV E ligar e desligar As luzes da casa Se o contexto Assim terminar O que trouxe a tona Uma dúvida comum Para muitas pessoas Afinal Será que as viagens Inteligências artificiais Terão invadir Nossa capacidade Será que Isso é verdade Ou mentira Afinal Onde podemos encontrar Inteligência artificial Você Muito provavelmente Assim como Uma grande maioria Das pessoas Quando faz Uma pergunta Se vir E recebe Uma resposta correta Ou dentro Do esperado Fica muito empolgado Ou empolgado Por ter conversado Com uma máquina Movida por IA Inteligência artificial Não é verdade? A grande verdade É que a IA Está mudando Cada vez mais Nossas atividades Pessoais e profissionais E ao contrário Do que muitos Possam pensar O conceito de IA Não se resume apenas A get gas Como lâmpadas Smart speakers O conceito de Smart home Vem movimentando A economia Despertando o interesse De muita gente No Brasil E no resto GEDGAS Ou gadgets Os assistentes de voz Por exemplo Não param de evoluir E criar novas funcionalidades O mercado brasileiro Por exemplo Conta atualmente Com diversos serviços Que funcionam em português Como a Alexa Da Amazon O Google Assistente A Dexpr Da Samsung E a Siri Da Apple Que inclusive Apresentou um novo dispositivo O RAM Podmin Algumas são usadas Apenas em determinados Sistemas operacionais Outras podem ser utilizadas Com aplicativos Em diversas plataformas O que tem trazido à tona Em números Dúvidas Podemos dizer Que a principal delas E a mais recorrente dúvida É se as novas Inteligências Artificiais Iam acabar Com a nossa privacidade Vamos falar mais detalhadamente Sobre isso Nos próximos tópicos E vamos desmistificar Alguns mitos A respeito disso Porém Antes de falarmos Sobre a inteligência artificial Que a gente confia tanto Para organizar nossas vidas É importante entendermos O que é a inteligência artificial Inteligência artificial Inteligência humana Aprimorada por máquinas A inteligência artificial Pode ser definida Como um avanço tecnológico Que permite que o sistema Simule uma inteligência Simular humana Capaz de realizar tarefas Feitas por um humano Só que mais rápido E em maior escala O sistema neste caso Dependendo do objetivo De sua criação Foi projetado para absorver Analisar e organizar os dados Porém Ao contrário do que muitos Possam pensar Para que o sistema Consegue identificar O que são objetos Pessoas Patrões E reações De todos os tipos A partir da análise E organização dos dados O lado humano Precisa entrar em ação E ensinar os computadores A pensar Atualmente Temos vários algoritmos De inteligência artificial Alguns que ainda estão Em fase de teste E outros Que já estão bem avançados A grande verdade É que Com a aceleração Na transformação digital Cresce também A adoção de inteligência artificial E a Permitindo uma atuação E compreensão Mais profunda De suas capacidades No final O boom da IA Faz com que As organizações De amplinem a oferta De algoritmos São eficazes em todos os segmentos Mas é preciso incorporar Valores culturais E éticos Para que a IA Seja responsável E também empática Afinal As IAs Inteligências artificiais Podem invadir Nossa privacidade Apesar de já percebemos Um grande avanço Com essas tecnologias Até o momento O que sabemos É que não Isso ainda não é possível Os famosos Assistentes de voz Como a Alexa Por exemplo Apesar de já passarem Com um grande avanço Ainda permitem Que os usuários Possam controlar Quais são os tipos De ação Que poderão desempenhar Apenas baseada Em seus pop-its Ou seja Eles poderão ligar Ou desligar Uma TV Por conta própria Mas não poderá Desligar as luzes Sozinha Se o usuário Não vem de ação A maioria das caixas Que são inteligentes As famosas Smart Peakers Também podem ter O áudio desligado Através de botão físico Assim Elas escutam apenas Após um gatilho sonoro Ok Google Ou Alexa Claro Apesar disso Pode ser Que as inteligências Artificiais Confumam as palavras Escutem uma ou outra coisa No entanto As vítimas garantem Que estes áudios São deletados da nuvem Imediatamente Após a identificação Do erro É importante Fizarmos Que o funcionamento Da inteligência artificial Envolve muito mais Do que perceber A presença dela Em experiências diárias E sim Toda vez Que você pega Seu celular Já está vendo O que a inteligência artificial Pode fazer por você Porém Por trás de cada Recomendação personalizada Existe uma combinação De tecnologias Que faz a inteligência artificial Funcionar O fator humano Como explicado Neste artigo Da CFC Global Podemos adotar Várias medidas primitivas Tais como Mão-per-ativos E atualizados Os antivírus Em nossa Para explicar Acesso à internet É evitar fazer Transações financeiras Em regiões abertas Ou em computadores públicos E verificar Os arquivos anexos Às mensagens De estrangeiros Então baixá-los Se não tiver certeza Do seu conteúdo Para finalizar Lembre-se Também Que apesar De ser tentador De ter um aparelho Da caixa Simplesmente ligado Na tomada É fundamental Que você veja Cada dispositivo Conectado Como se fosse Mais do que um Simples aparelho Saiba que Cada um desses aparelhos É uma porta de entrada Para qualquer hacker Suficientemente determinado A encontrar Uma passagem Para dentro Da sua rede Por isso Sempre que conectar Um novo aparelho Tente aprender Tudo sobre ele Inclusive Sobre seus Protocolos de Segurança E aí Ainda tem dúvidas Sobre essas novas tecnologias Já conhecia Todos esses mitos Aproveite Curte E compartilhe Sua opinião Conosco Até a próxima Vídeo de corpos No chão De um hospital É prova De um plano De extermínio E venda de órgãos Será? Vídeo chocante Mostra salas Com vários corpos Jogados pelo chão E áudio afirma Que o Chorona Vaz É parte De um plano De extermínio Será verdade? O vídeo começou A se espalhar Através de grupos Do WhatsApp No final de janeiro De 2021 E mostra imagens Chocantes De corpos Espalhados pelo chão Em algumas salas Do que parece Ser um hospital Juntamente Com as imagens Que também mostram Funcionais trabalhando Em cima desses corpos Um áudio afirma Que o vídeo É uma das provas Que seriam reveladas No dia 19 E que tudo Fez parte De um plano De venda de órgãos E o extermínio Da população Segundo O que foi dito No vídeo O ex-presidente Dos Estados Unidos Donald Trump O atual presidente Joe Biden Está envolvido Em crimes Pois o tal plano Não deu certo Será que essas imagens São mesmo Uma prova De que a panda E Mia Do meu chão Não passou de uma farsa Será que a mortalidade Atribuída por Rio de 19 Foi na verdade Uma grande armação mundial Para o tráfico de órgãos Verdade ou mentira Como já mostramos diversas vezes Em farsos Uma das principais características De um boato digital É que ele não tenha nenhum dado Que possa identificá-lo Neste vídeo Por exemplo Não se sabe O nome de quem O está enviando E ou De onde as cenas De onde as cenas Fomos gravadas Quem gravou o texto Que acompanha as imagens Usou alguns termos Para criar uma sensação De conspiração E de urgência Juntamente com as imagens Fortes E a denúncia Não ser datada O leitor pode achar Que se trata De algo recente As chances De isso ser compartilhado Amentam muito O fato é que As imagens são reais Não tem nada a ver Com uma conspiração Global Para o tráfico De órgãos Humanos Também não há Nenhuma relação Aparente Com a aposta de Joe Biden Com o fim No mandato de Donald Trump Nos Estados Unidos No dia 12 de novembro De 2020 A advogada russa E ativista Dos direitos humanos Yerkatyay Nagorva Denunciou ao site BlockNet O vídeo mostrando Um corredor De um necrotério Cheio de cortes Jogados pelo chão Entre três difuntos Em várias salas No vídeo A denuncia antes De não saber exatamente Qual o local Onde as cenas Fomos filmadas Mas tinha a certeza De que se tratava De algum lugar Nos arredores Da capital do seu país No dia seguinte A publicação Ex-funcionais Do necrotério De um bairro Da cidade russa De São Petersburgo Reconheciam o local Onde aquelas imagens Terríveis Fomos gravadas Segundo eles O flagrante Foi feito Necrotério Da agência De imagens Neste Sorensen Yerkatyay Ninsky Prospect Apesar da agência Negar qualquer Ação com o vídeo A ativista Exigiu Que o comitê Investigativo Conduzisse uma investigação Que abrisse um processo Comunal De acordo com Yerkatyay Na Gordon As ações Trabalhadoras Do necrotério Podem conter indícios Com os revistos Do artigo Do código penal De negligência E profanação Dos corpos Dos mortos Superlocação Dos necrotérios Russos Em outubro de 2020 A agência de notícias BBC Fez uma reportagem Explicando Que o aumento No número de vícios Com denúncias De necrotérios Locados Na Rússia Se deve A um aumento De casos De mortos Causados De decorrência Da Covid-19 As autoridades Explicam isso Por aumento Da mortalidade Devido ao choronavárus E o fato De que é problemático Para a aparência Levar corpos Devido às medidas De 40 antenas Os hospitais São obrigados A realizar uma autópsia Em todos os pacientes Com choronavárus O que coloca Mais pressão Sobre os patologistas E também estimula A congestão corporal O visto mostrando O corpo Jogado pelo chão De necrotério É real E aparentemente Foi filmado Em novembro de 2020 Na Rússia Ele não é uma Prova de tráfico Internacional de órgãos Arqueólogos Encontram Na China Resíduos de creme facial De 2,7 mil anos Arqueólogos Encontraram resíduos De uma substância Datável Do período Chamado Clunavé Eutono Entre os anos 780 Ou melhor 770 E 476 A.C. Contido Num pequeno Recipiente de bronze Guardado dentro Da tumba M49 Do sítio Liu Jie Aiwa No condado De Shenzhen Ouvinte de Shanshi No oeste da China O que chamou a atenção Da equipe Foi a posterior descoberta De que tal produto Considerado raro Era utilizado Como trânsito facial Pelos homens Da aristocracia O anúncio Foi feito pelos pesquisadores Na última sexta-feira Dia 5 Conforme o portal De notícias chinês Global Times Nesta terça-feira Dia 9 A equipe da universidade Na academia chinesa De ciências Envolvendo na escavação Acredito que o material Analisado De 6 gramas Depois de 7 mil anos Pode ser Um instrumento Cosméticos masculinos Do país Os cientistas Ressaltaram Que outros objetos Semelhantes Foram achados Naquela mesma província Mas também Na província Em Shandong No leste da China De acordo Com os outros estudos Tais recipientes Representavam O status De quem utilizava Seu copo cosmético Além De mostrar A importância Da indústria De beleza Durante o período histórico Da primavera E do outono Foi sido encontrado Que os arqueólogos Era feito de gordura Adiposa de luminância Combinada com a substância Do leite lunar Das cavernas Que tem sido usada Para o aclareamento Da pele É chamado De leite lunar No contexto geológico E o resíduo Era feio A substância Do leite lunar Misturada com gordura De boi A substância É de cor branca Os dois juntos Foram usados Por pessoas antigas Para aclarear Sua pele Diz que Por Ian e Min Chefe De uma equipe De pesquisa Da universidade É o Global Times Nesta terça-feira O projeto arqueológico Foi publicado Recentemente Na revista acadêmica Archeometry Intitulado A ascensão Da indústria cosmética Em cerca de 10 outros lugares Na China Juntos Eles simbolizam A natureza industrial Os cosméticos Nos tempos antigos E a última jornada Não posso morrer Não posso morrer não Peça outra coisa Deixa eu ver seu whatsapp Que tamanho É O tal desse Leão E com essa Eu vou entrar Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho E a edição E a edição Fui 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 Legenda Adriana Zanotto